Teatro da vida, poema Estou num palco, eu canto, eu danço Meu tablado tem um chão de cristal O monólogo segue, triunfal Rodopio numa dança, num balanço E giro ao som da minha voz E canto ao ritmo do meu bailar feroz Olho a plateia, vazia Chamo a atenção de alguém que não via Aumento o volume da minha voz Opreço o ritmo dos meus passos Num vai e vem Mas não escuto ninguém a me aplaudir Olho a cortina do palco Está fechada Com ímpeto abro o tecido de par em par E procuro pela plateia Ainda vazia Sozinha estou Ninguém pagou ingresso pra me ver Ninguém soube do meu show Fecho as cortinas então E começo a me apresentar capaz Aumento outra vez o som em vão Volto a cantar e me empenho cada vez mais Por fim exausto Paro e escuto Um som distante julgo ouvir Um ruído fraco que se fortalece astuto Aos poucos ouço alguém a me aplaudir E contente busco do aplauso E contente busco do aplauso a alguém Procuro a minha volta Ninguém Olho acima Olho pros lados Em vão Obro as cortinas E vejo então Meu amor do passado Que sorrindo me aplaude Se levanta E sai Agora pra mim o teatro está repleto Ele veio Ele me sorriu Ele é toda a minha plateia O meu amor sorrindo me aplaudiu Então eu fecho as cortinas alheia Esvazio o público Cerro o teatro Terminou meu espetáculo Não estou vencida Porque o meu amor me espera Triunfante na saída Eu vou te dar o meu amor 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 Eu vou te dar o meu amor